Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala do tratamento diferenciado dado na justiça para alguns políticos. Uma semana depois de abrir a porta da cadeia para Lula, o Supremo Tribunal Federal recusou-se a livrar do xadrez Antônio Palocci, preso há um ano e meio. Por sete votos a quatro, a Suprema Corte negou o pedido de habeas corpus do ex-ministro de Lula e Dilma. Quase que simultaneamente, a ministra Nancy Andrigue, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, enviou para a justiça eleitoral o processo sobre o repasse para Geraldo Alckmin de R$ 10,5 milhões provenientes do Departamento de Propinas da Odebrecht. Com isso, Alckmin livrou-se da Lava Jato. Na justiça eleitoral, a coisa deve acabar em pizza. Essa expressão, acabar em pizza, tem origem no futebol. Nasceu no Palmeiras, o clube da colônia italiana, cuja política interna é marcada por desavenças. As brigas, porém, nunca impediram que os rivais, como bons italianos, terminassem o dia ao redor de uma pizza. Transposta para a política nacional, a expressão é usada sempre que se frustra a demanda da sociedade por justiça. A decisão do STJ em relação a Alckmin acendeu o forno. E a Procuradoria da República, que poderia pleitear uma mudança de rumo, bate cabeças. A força-tarefa da Lava Jato em São Paulo se desentende com a Procuradoria-Geral em Brasília. Caixa 2 eleitoral costuma dar em impunidade. Propina dá em cadeia. O processo contra Alckmin corre em segredo. O judiciário precisa destampar essa panela. O rigor tem que ser amplo, geral e irrestrito. Alckmin disputa a presidência da República. O eleitor tem todo o direito de não ser feito de bobo. É hora de transparência. Boa noite.